Os Cavaleiros do Zodíaco, a saga do Santuário E vamos jogar ele na versão totalmente dublada, feita por fãs Que ficou incrível, simplesmente incrível, galera Eles pegaram a dublagem do desenho e adicionaram as falas do jogo Então eles substituíram as vozes, que estavam originalmente em japonês E substituíram pela dublagem que a gente conhece aqui no Brasil E ficou sensacional, inacreditável Bom, galera, eu pretendo fazer uma série desse jogo Mas tudo depende do feedback de vocês Se vocês gostarem, se vocês curtirem, a gente continua a saga do Santuário até o final Eu vou mostrar todas as cutscenes, né? Pra você acompanhar realmente a história dos Cavaleiros do Zodíaco Caso você seja fã do desenho, como eu sou, né? Você vai adorar essa série Porque aí você vai ver tudo de novo, né? Só que no modo de videogame Bom, sem mais delongas, vamos começar então essa saga aí das Doze Casas, né? E vambora, então Nos antigos tempos mitológicos O mundo era regido pelos deuses Dizem que essas divindades lutaram inúmeras vezes entre si pela soberania do planeta Durante os colossais combates entre os deuses Jovens arriscavam a própria vida Lutando para defender a pena, a guardiã da terra Eles eram chamados de Cavaleiros Nos tempos atuais, Atena reencarnou como Saori Kido Dares tentou matar Atena Porém, esse ato bárbaro foi impedido Aiouros fugiu do santuário Levando a recém-nascida Atena Acusado de traição Aiouros foi intensamente perseguido Até que Chura de Capricórnio Outro cavaleiro de ouro Se pôs no caminho dele Aiouros foi gravemente ferido nesse combate Mas conseguiu escapar do santuário com muito custo O presidente da Fundação Galá, Mitsumasa Kido Estava na Grécia, turismo e por acidente Entrou nas ruínas próximas ao santuário de Atena Foi por coincidência que Mitsumasa encontrou Atena Ainda pequena, nas mãos de um jovem à beira da morte E da boca de um moribundo Aiouros Mitsumasa Kido ouviu uma surpreendente revelação Uma vez de volta ao Japão Mitsumasa Kido adotou a recém-nascida como sua neta E a batizou de Saori Kido Enquanto criava Atena Ele também juntou crianças do mundo inteiro E os treinou rigorosamente com o objetivo de transformá-los em cavaleiros Seiya, trazendo consigo a sagrada armadura de Pegason Tiryu trouxe a armadura de dragão Yoga de Cisne Da ilha de Andrômeda Shun trouxe a armadura de Andrômeda O último dos cavaleiros que retornou Iki de Fenex Atena reencarnou como Saori Kido Os jovens de verdadeira força e coragem se reuniram novamente para protegê-la Atena reencarnou como Saori Kido Eles precisam atravessar as doze casas Agora os cavaleiros precisam atravessar as doze casas e trazer Pares em doze horas Porque ele é o único que pode retirar a flecha de Saori Pós-no-final Se não pudermos tirar a flecha dourada do seu peito Temos que chegar na sala do mestre o mais rápido possível Nem que seja só um de nós E será que é ele que vai salvar a Saori? Cavaleiros, esta é a primeira casa A casa de Arias Temute Jamiel Bom galera, depois dessa história toda aí E dessa abertura aí famosa Com a voz do Edu Falache do Angra Tô ligado que você sabe Aí a gente vai ter um treinamento com o Mu E o Mu vai ensinar os principais movimentos, golpes que a gente vai fazer É um tutorial um pouquinho chato e mais ou menos longo Então eu vou pular essa parte, tá bom? A gente vai direto para a próxima etapa Tá bom? E tomem cuidado Aquele que fizer queimar e explodir a sua cosmo-energia mais do que os outros Será o vencedor Os cavaleiros de ouro são fortes Porque conhecem a essência do seu cosmo A essência? Vocês devem acreditar que o cosmo de um ser humano Provenga sua mente Ou de uma habilidade mental Ou então de um talento nato E isso é bem verdade Mas não é só isso O verdadeiro cosmo encontra-se no sétimo sentido Não há mais tempo Apressem-se Não se pode obter o sétimo sentido com a ajuda de alguém Terão que descobri-lo por si mesmos Os cavaleiros do Zodíaco Batalha na casa de touro Você já sentiu o cosmo? Seia e seus amigos tentaram atravessar a casa de touro A segunda das doze casas do Zodíaco No entanto Os meteoros de Pégado Não funcionaram contra Aldebaran Que derrubou Shiryu E o solo grande chifre de Aldebaran Quase pere mortalmente Seia O cenário está pronto para a luta final Entre Seia e Aldebaran Batalha na casa de touro Eu já te disse Não permitirei que vocês passem por esta casa Que momento ele me atacou Isso foi obra da cosmo-energia de Aldebaran O poder que ele tem é incrível Ele é um Verdadeiro touro Não preciso assumir uma postura de luta Contra um simples cavaleiro de bronze Este é o seu fim Dá para o inferno Grande chifre Eu sinto como se todo meu corpo estivesse paralisado É impossível lutar contra os cavaleiros de ouro Eles são muito superiores a nós Levante-se Seia O Iai, o inimigo deve ser derrotado num instante Entre o desembanhar da espada e o embanhar seguinte Portanto a espada precisa estar sempre na bainha antes de executar qualquer ataque Ainda tem o que fazer Preciso matar os outros cavaleiros de bronze O que? Deca-se? Mas que cosmo é isso? É impossível que você esteja vivo Aldebaran Eu sei como ganhar esta batalha Para deter o seu golpe Devo fazer você partir para o ataque Isso é como deter um rápido lance de espada Mesmo que saiba como fazê-lo, Pegas Tenho absoluta certeza que você não tem poder suficiente para mudar minha costura Eu vou conseguir Meus poderosos meteoros O que está acontecendo? Os meteoros estão mudando O que houve? Parece o Vitor Pé Eu não acredito Os meteoros de Pegasus provocaram um Big Bang Será que ele alcançou o sétimo sentido? Que é o estado mais que eu não gosto Que só os cavaleiros de ouro conseguiram alcançar? Fiz com que você usasse seus braços Quebrei sua postura ofensiva e defensiva Agora eu vou quebrar esse seu chip dourado E é isso aí galerinha Agora começou Agora vamos começar a lutar Ou não, ainda tem um pouquinho de história Vamos lá, ver se eu ainda lembro Agarrão Tolfi Tolfi Vou pegar o poder aqui Tolfi 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 Não conseguiu derrubar a primeira vez Isso aí Ainda lembrei um pouquinho Tolfi Tolfi E como prometi Quebrarei o chip Da sua armadura Tolfi 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 Nem deu tempo de eu me proteger Você quebrou meu chifre dourado Você é o primeiro e o último Que irá se gabar de ter feito isso Seia Vamos Vá em frente Isso mesmo Você pode passar pela casa de touro Como eu lhe prometi Bom Ainda temos um caminho enorme pela frente Já se passaram duas horas Portanto não podemos perder mais tempo É isso aí galera Passamos a primeira luta aí com o Cavaleiro de Touro Né E espero que vocês tenham gostado Por hoje Como o vídeo ficou já bem grande né Porque tem muita história né O jogo tem muitas histórias Então Eu vou encerrar por aqui o vídeo hoje Mas se você quiser ver a continuação desse jogo Da história do Cavaleiro dos Odisos E ver essa versão dublada aqui Do Playstation 2 até o final Deixa aí nos comentários Pra gente saber tá bom Se você gostou Eu peço pra você não esquecer De deixar o seu like E se você não está inscrito Chegou agora no canal Conheceu agora Gostou do conteúdo E quer ver mais também Desse jogo e de outros Se inscreva no canal tá bom Faça parte dessa família aí tá bom Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui E nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço Tchau tchau Os Cavaleiros dos Odisos Os Cavaleiros dos Odisos A Outra Dimensão Você já sentiu o Cosmo? Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON